O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, manteve decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que tinha determinado ao município de João Pessoa a contratação de profissionais para o cuidado psicopedagógico de um grupo de alunos com necessidades especiais. Ao indeferir o pedido de suspensão de eliminar, o ministro destacou que o município não demonstrou no pedido que as contratações ameaçam as finanças locais.